Muito boa tarde a todos, bem-vindos à nossa nova rúbrica do Tudo em Mercados, onde vamos falar de alguns conceitos dentro da área dos mercados financeiros. No dia de hoje vamos falar sobre a diferença entre juros simples e juros compostos, que está marietariamente na forma como os juros se acumulam. Ora, os juros simples acumulam-se apenas no salto principal ou inicial que o investidor investiu, enquanto que os juros compostos vão-se acumulando tanto nesse valor inicial como nos juros acumulados desde então. Esses juros são por vezes considerados como juros sobre juros e farão com que um montante cresça a uma taxa mais rápida do que os juros simples, que é calculado apenas sob o montante base ou inicial. Os juros simples funcionam a favor quando se pede dinheiro emprestado, enquanto que os juros compostos são sempre melhores quando nós investimos capital. Quando se paga juros simples, a pessoa, o investidor, não está a pagar juros sobre juros. No fundo, é mais fácil pagar dívidas com juros simples. Já, por outro lado, os juros compostos podem ajudar a construir a riqueza mais a longo termo, porque os ganhos também são sempre postos a render. Por hoje é tudo, fique atento à próxima rúbrica. Obrigado e até breve. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti